Oi gente, sabe onde eu estou? Aqui na MK Music com essa equipe de vendas maravilhosa. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou sortear aquela TV LCD de 32 polegadas que você, cliente amado, participou aqui dessa campanha de Natal, vai ganhar. Um de vocês vai ganhar. Eu tenho a honra, o prazer de estar junto com essa equipe linda e sortear. Então fica aí atento, porque é agora, hein? Olá, tudo. Palancei bem, bem. Nem estou vendo. Peguei, hein? Vamos ver? Meu Deus do céu, lê pra mim. Nívia, desculpa, Milfa Berlato, do Rio Grande do Sul. Parabéns, Lula! Olha, isso é muito bom. É muito bom ter vocês aqui com a gente. E a gente deseja que 2010 seja uma bênção pra você, pra sua loja, pra sua família. E que a gente possa continuar com essa parceria, hein? Porque vocês sabem que a MK Music é a maior gravadora gospel do Brasil. E você faz parte dessa família. Muito obrigada mesmo. Um feliz 2010 e continue com a gente. Valeu, gente! Feliz 2010! Feliz 2010!